Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos. Eu e você é melhor, é dois mais traquinhos.